E olha, essa epidemia de dengue aí da região está mobilizando várias autoridades e vários grupos, né? Em Rio Preto, uma escola estadual, professores e alunos se juntaram e inventaram uma armadilha contra o mosquito Aedes aegypti, usando sabe o que, meu amigo? Garrafas recicláveis. Vamos ver. Tá vendo essa garrafa PET? Virou uma espécie de armadilha contra o mosquito da dengue. E foram os alunos do nono ano da escola estadual Cardial Leme de Rio Preto que produziram essa engenhoca aí. A Maísa, que é aluna aqui da escola, vai explicar pra gente como é que monta essa armadilha e é bastante simples, né Maísa? Sim, a gente monta com coisas que a gente tem em casa, coisas simples. Aqui a gente está utilizando a garrafa PET que a gente vai convertar em duas partes. E eu peço que guarde o lacrinho que tem junto com a tampinha, porque vai alisar. Você vai pegar o tule, um pedacinho de tule, colocar na ponta da garrafa e prender com o lacrinho que tinha junto com a tampa. Após fazer isso, você vai jogar o arroz, um pouquinho de arroz seco, dentro da garrafa. Vai pegar a fita, você vai enrodear em volta todo, pra poder tampar essas partes e pra poder segurar a parte lá dentro. E você vai colocar um pouquinho de água, pelo menos até a metade, pra na hora que os mosquitinhos caírem, eles conseguirem não sair. Então a gente vai encher de água? Até possivelmente a metade, um pouquinho da outra metade. Passando a tampa aqui, né? Isso, isso. Pra poder eles não voltarem. E tá por outra armadilha, é isso? Isso. Quem deu a ideia foi a professora de ciências. A Daniela tá antenada, acompanhando os dados. E pra lá de preocupada com o número de pessoas doentes. A gente interfere com essa armadilha justamente no número de indivíduos que a gente tem de espécimes novas. A cada vez que a fêmea se reproduz, ela se reproduz com pelo menos 100 ovinhos. Então a gente diminui esse ciclo. Ela não consegue liberar mais 100 mosquitinhos pra que a gente contamine mais 100 pessoas. A situação tá séria mesmo. A cidade de Rio Preto está vivendo uma epidemia de dengue. Só nesse ano já foram duas mortes por causa da doença. 1.252 casos confirmados e quase 2 mil ainda estão em investigação. Números muito maiores do que os que foram registrados no ano passado inteiro. E o pior é que agora é só o começo. Porque os casos tendem a aumentar até o final do verão. É um período de muito calor, principalmente na nossa região aqui. E isso tudo é propício pra infestação, né? Pro mosquito se proliferar. É aquela velha história que cada um tem que fazer a sua parte. E não deixar água acumular dentro ou fora de casa. Lição que as crianças e os adolescentes já aprenderam. E agora tem um papel fundamental no processo de conscientização. Elas saem daqui todas empolgadas, né? Chegam em casa e vai repetindo tudinho pros pais, né? O que tem que fazer, como tem que fazer, né? Então eles são ótimos pra orientar os pais a eliminar os recipientes. Tкам em casa e eles são ótimos. E aí